Pra guerrear tem que ter fé Pra sobreviver, pra não desandar Pra vida eterna você conquistar Ele vai voltar, aqui não vai pisar Sinto que está próxima a sua chegada A fé move montanhas, ela move o impossível Ela me leva a conquistar aquilo que eu preciso Quem não tem fé nessa vida Não tem nada, só oração junto com a fé O que abençoa a quebrada Periferia é Jesus que tá no comando Eu tenho fé que Deus tá comigo por onde ando Acredito no que faço e tenho fé Que vai acontecer naquilo que não vejo Mas Jesus me leva a crer A fé é invisível, mas é o que espero Deus sabe o que almejo Ele sabe o que eu quero Pela misericórdia do Senhor estou de pé Pra fazer a tua vontade, venha o que vier Pra guerrear tem que ter fé Pra sobreviver, pra não desandar Pra vida eterna você conquistar Ele vai voltar, aqui não vai pisar Sinto que está próxima a sua chegada Tem que ter fé Tem que ter fé Tem que ter fé É, eu tô na fé jão, de cabisbaixa na alerta e sempre na missão Os loki quer me tirar, mas vai tirar não, da cena não vou sair A guerra só acaba, quando o último cair eu tô na fé jão E não vou desistir, eu tô na fé jão, pra sempre vou progredir É tão fácil na cena dobrar os louco na quina Sem fé, sem discordança no camuflado a neblina A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê Se vacilar na quebra o coro vai comer Fé, fé, sempre tem que ter, senão na boca do leão ele vai te comer Lázaro bem antes da sua aprovação, preparou sua mente e seu coração Usou a fé como escudo e não fraquejou não Fé, fé, fé jão Pra guerrear tem que ter fé, pra sobreviver, pra não desandar Pra vida eterna você conquistar, ele vai voltar, aqui não vai pisar Sinto que está próximo a sua chegada Tem que ter fé, tem que ter fé Sem fé aquele cego não voltava a enxergar Sem fé a prostituta não ia se libertar Sem fé os demônios não saia daquele homem Sem fé Jesus Cristo não tinha ido para o monte Sem fé o sangramento da mulher nunca parava Sem fé foi que Pedro negou Jesus olhando na cara Sem fé Jesus não tinha vencido a cruz Sem fé foi que viveu Marta Maria mãe de Jesus Sem fé é que muitos hoje vivem no mundão Tomando álcool nesse mundo de ilusão Sem fé é impossível agradar Jesus E com fé tome agora e carregue a sua cruz Pra guerrear tem que ter fé, pra sobreviver, pra não desandar Pra vida eterna você conquistar, ele vai voltar, aqui não vai pisar Sinto que está próximo a sua chegada Tem que ter fé 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 Tem que ter fé